E aí seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como pegar 3 itens grátis aqui no Roblox O desafio de hoje é comentar a palavra bolo de olhos fechados E pra você que quer estar aparecendo aqui no canal, comente a hashtag minota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo E eu te convido a se inscrever no meu canal de gameplay pessoal, rumo aos mil inscritos O primeiro jogo pessoal você vai procurar por Nike Land É só você estar entrando nesse jogo aqui, o link vai estar no primeiro comentário fixado Agora é só você estar me seguindo Então pessoal, assim que você entrar você pode estar seguindo o tutorial que ele vai estar te mostrando aqui Mas eu resolvi pular o tutorial porque ia ser mais fácil e mais rápido E vocês já vão entender o porquê Eu vim primeiramente direto aqui já jogando a bola e acumulando o total de 800 diamantes E é bem simples, a bola tem que sair batendo nesses obstáculos que vocês estão vendo aí Porque conforme ela vai batendo nos obstáculos você consegue uma quantidade mais alta de diamantes Por exemplo, olha agora eu bati e consegui mais 10 diamantes Isso ajuda bastante a gente a crescer mais rápido No tutorial básico ele fala que você já precisa coletar 30 desses raios que vão estar espalhados aí pela quadra Mas eu recomendo que você já faça do jeito que eu estou fazendo Primeiro conseguir as 800 diamantes porque vocês vão entender que vai ser um pouquinho mais rápido o nosso processo Então olha, eu estou com 791 e ele vai ser necessário, os 800 pessoal, para a gente estar comprando essa bola aqui Tá vendo que ela vale 800 diamantes Então eu vou jogar mais uma que eu já vou estar conseguindo o valor que eu preciso Inclusive eu consegui um pouquinho mais na verdade E aí agora eu vou primeiramente comprar a bola Tá, então você vai vir aqui, olha, vai interagir com essa cola aqui E aí ela já vai estar te dando a opção de comprar Então eu vou colocar em comprar e eu vou estar ganhando uma bola aqui Que ela é melhor porque eu vou colocar primeiro em continuar, vou dar o xzinho aqui E eu vou estar equipando ela Para equipar a bola, pessoal, você tem que vir aqui, olha, onde tem essa bola Você vai clicar nela e equipar a melhor Se vocês perceberem a bola que eu estava valia um xzinho E essa vale 2, ou seja, toda vez que eu pegar agora um raiozinho Eu vou estar ganhando duas vezes mais do que eu estaria ganhando Por isso que eu vim direto para ela, pessoal Porque ia ser bem mais rápido E agora, pessoal, o tutorial já falou que eu consegui já desbloquear o level 2, pessoal Então você só vai estar seguindo o tutorial E você vai do level 1 para o level 2 do jeito que ele está falando ali, tá bom? Então você vai vir aqui, olha, nessa máquina que ele está apontando Vai interagir ali com o E E prontinho, pessoal, é só interagir com a máquina do jeito que o tutorial está falando, ok? Pronto Agora a gente precisa estar voltando ali para chutar mais algumas bolas E nesse início, como eu disse, você pode ficar aqui seguindo o tutorial mesmo, tá? Do jeitinho que ele está falando Só para ele explicar para vocês mais ou menos como funciona Mas, de verdade, não tem tanta necessidade Olha, ele vai pedir para pegar mais 800 diamantes Tudo certinho para a gente conseguir subir de level E pronto, pessoal, já peguei aqui todos os diamantes que precisava Peguei, na verdade, um pouco a mais E agora a gente vai ter que fazer lá um gol Então ele vai pedir para a gente vir aqui no meio da tela Tá vendo onde está a quadra? E a gente vai precisar só fazer um gol aqui E pronto Agora a gente vai vir falar com essa lula ou polvo Não sei exatamente o que bicho que é Eu acho que é um polvo Você vai vir aqui para interagir com ele Porque agora ele está falando Olha, se você chegar no level 5 Você vai estar desbloqueando o GC grátis Ou seja, um item grátis E você precisa só subir de level E para subir de level Você precisa vir aqui nessa máquina Tá vendo que ela tem um valor de 90? Então para subir de level Assim que eu fiz Vocês viram que eu cliquei e eu já subi de level E agora eu preciso atingir os 200 para subir de level Eu preciso basicamente pegar esses raios que ficam espalhados Ou seja, eu preciso acumular o total de 200 desses raios Para estar conseguindo subir de level E óbvio, conforme você vai subindo de level Vai ficando mais difícil Então agora eu estou no level 3 Tá vendo que fica ali em cima do meu nome? E aí eu preciso chegar no level 5 Outra forma como vocês podem ver Que eu consigo subir de level É vir aqui chutando a bola Nessas marcações Tá vendo que está escrito 2X? Então ele ajuda a subir com os raios muito maiores Então ele vai subir o raio duas vezes E aí você só tem Tá vendo que o nada é desse power freezing Que ele dá bastante E aqui olha, ele vai aumentar o meu valor Para 3 vezes mais O valor que eu tenho Então isso é muito bom Porque você consegue subir de level bem mais rápido Então bora acelerar Para chegar logo no level 5 Pessoal Inclusive eu já subi aí Olha, para o próximo level Que é o level 4 E só vamos dar aceleradinha aí Para chegar logo no level 5 Então bora lá Prontinho pessoal Acumulei aqui os 400 raios Eu já consegui equipar Assim que você chegar no level 5 Você vai voltar lá Falar com essa lula Ou esse polvo Tá? E assim que você interagir com ele Ele vai dar a opção Dessa quantidade gigantesca Se eu não me engano Deve ter umas 13 blusas aqui E aí você pode escolher Qual que é uma delas Eu escolhi do Brasil Porque ainda não tem Só que pessoal Tem um problema Você só vai poder pegar 3 dessas 13 Então você tem que escolher Qual delas você quer Tá bom pessoal? Para você agora pegar A próxima roupa Pessoal Você precisa estar chegando No level 8 Então é o mesmo processo Você vai ver Quantos daqueles raios Você precisa Vai ficar aqui Olha Jogando Como eu disse A melhor forma É ficar nesses círculos E acertando gol É o melhor jeito Que eu vi Que dá Para estar conseguindo Moedas mais rápido E realmente O truque é esse Pessoal Fica aqui o plano de level Para você conseguir Cada vez mais fácil E mais rápido Subir de level Então bora lá Chegar no level 8 Pronto pessoal Cheguei aqui no level 8 Agora a gente vai comprar Vou pegar de novo De novo aqui E vai estar agora Vindo no nosso Polvito Para interagir com ele Para a gente escolher A próxima roupa Então você pode escolher Eu vou pegar Acho que essa daqui Dos Estados Unidos Que eu gostei bastante E aí você vai Comprar ela também Em clay Você coloca Para confirmar E prontinho Pessoal E agora Para a gente pegar A última roupa A gente precisa chegar No level 15 Então Mesmo processo Pessoal Então bora lá Acelerar esse vídeo E finalmente Pessoal Cheguei No level 15 Demorou muito Mas consegui Agora Vamos lá Tá falando com O polvo Pessoal É só você fazer O mesmo processo De interagir com ele E aí Ele já vai te dar Essa blusa Essa última Você não tem escolha Você vai ganhar Essa de qualquer jeito Tá bom E pronto Conseguimos As nossas 3 Blusinhas Grátis E essas foram As roupas Que eu peguei Mas você pode Escolher a blusa Que você quiser Eu gostei bastante Das escolhas E aí Vocês gostaram Das roupas Que eu peguei Então pessoal Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Super beijo Até o próximo vídeo E tchau tchau Tchau